Fortaleza está recebendo a quarta etapa do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia 2017-2018. A competição acontece até domingo no aterro da Praia de Iracema. Parte desses atletas que estão por aqui aproveitou a tarde de folga para visitar o Lar Torres de Melo. Dona Geralda mora no Lar Torres de Melo. Aqui a aposentada recebe carinho, atenção e cuidado. Como é que é a rotina? Acorda, vai tomar banho, escova a boca. E se ajeita e vem tomar o café. Tem as pessoas de cuidar, as acamadazinhas. É muito maravilhoso. Mas para manter esse trabalho, o Lar precisa de doações. Por isso, as atletas do Vôlei de Praia Rebeca Silva, Carolina Horta e Ana Patrícia, em parceria com o Banco do Brasil, estão desenvolvendo uma campanha para arrecadar tampinhas de refrigerante. A gente está fazendo uma campanha para as pessoas que vão à arena até domingo, levem tampinhas de refrigerante. Nós vamos ter sessão de autógrafos dos atletas também hoje nos dois grandes shoppings aqui da cidade. Essas tampinhas serão doadas para o Lar Torres de Melo, que vão reverter em prol dos idosos que aqui moram. As tampinhas arrecadadas nessa campanha serão vendidas para reciclagem. E o dinheiro usado para pagar parte das despesas do abrigo. Hoje, o Lar Torres de Melo atende 227 idosos. Todas as tampinhas que são arrecadadas, elas são vendidas no peso para um pessoal que é de reciclagem. E esse valor é revertido ao Lar Torres de Melo e em pequenas contas que a gente tem, que são da rotina diária, um pagamento de um medicamento, um alimento específico e especial, às vezes, para algum idoso que está acamado, atende a uma necessidade do cotidiano da instituição. Para Ana Patrícia, a campanha representa uma vitória, mais longe da praia. E isso engrandece um espírito na gente, até mesmo de igualdade, de solidariedade. E isso, para a nossa vida de atleta, também é muito importante. A gente, às vezes, precisa presenciar outras coisas que vão nos fazer crescer em outros quesitos, que não seja só esportivamente.